Com o objetivo de consolidar o diálogo permanente e a integração entre o Executivo e o Legislativo, o governador Eduardo Leite e o chefe da Casa Civil Otomar Vivian receberam no final da tarde desta terça-feira no Palácio Piratini deputados estaduais de diversos partidos. A recepção aconteceu no Salão Alberto Pasqualini. Existe hoje o que está se estabelecendo, essa série de contatos, estabelecendo uma relação de confiança, de confiança feito pelas pessoas, mas entre os poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria e a sociedade civil organizada, no sentido de demonstrar com clareza que existe um único objetivo, que é realmente o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. A harmonia é uma coisa que tem que prevalecer. Mesmo para quem é de esquerda ou é de direita, é nas convergências que a gente consegue crescer. E tem muitas coisas que nós podemos buscar a convergência para tirar o nosso Estado da crise. Mas para isso precisa convivência, convívio, para isso precisa diálogo. E a gente precisa, com independência, cada poder tendo a sua autonomia, não só administrativa e financeira, mas política também, aprender a conviver harmonicamente, porque é assim que diz a Constituição. Isso não pode ficar só na letra fria, tem que ser exercitado. E é o que nós estamos fazendo aqui e eu estou muito feliz. Eu acho que é um tempo de buscar convergências, independente de quem é de esquerda ou de direita, mas tem coisas que servem para o cidadão. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser priorizado. Legenda Adriana Zanotto